Hoje a gente vai mostrar mais um jogo antigo É um jogo do Super Nintendo Que era bem legal É o jogo do Aladdin Que tinha gráficos muito bons e mostrava uma boa jogabilidade Dá só uma olhada na música Mostra aí Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza Que há na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um som O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Estou num mundo novo com você Mostra esse negócio aí Vai logo, vai logo Direto dos estúdios de Walt Disney Onde temos o mundo da fantasia O mundo da magia O mundo ideal E o mundo dos games Onde temos esse incrível jogo do Aladdin Esse jogo foi criado para a Super Nintendo E fez muito sucesso por sua divertida jogabilidade E pelos belos gráficos Nele você controla o próprio Aladdin Sempre bem seguido pelo seu amigo macaco E tem como arma algumas maçãs Que você pega pela fase Podendo jogá-las nos inimigos E além disso você pode pular Para esquivar de objetos Ou para escalar a fase Essa é uma parte bem divertida do jogo Onde você pode ficar subindo e descendo Sendo que você pode encontrar Alguns itens interessantes lá em cima Seu objetivo é basicamente Chegar vivo até o final da fase Pode parecer fácil Mas haverão vários obstáculos Para te atrapalhar nessa missão A trilha sonora desse jogo é um prato cheio Para os apreciadores de boas músicas Nosso herói caminha ao som de um bom jazz Uma música bem trabalhada e divertida No final de algumas fases Você tem um chefão para matar Mas nada muito impossível É um jogo para passar a tarde jogando Sem esquentar muita cabeça E se divertindo bastante Então tá aí Pegue sua alfanje Seu macaco E divirta-se com o Aladdin E divirta-se com o Aladdin E divirta-se com o Aladdin